Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mais um, mais um, mais um Você não é monstrona Você é dark Salve rapaziada do Integral TV Estamos mais uma vez aqui em casa E hoje damos início A nossa preparação pro Arnold Kletsky Brasil 2019 É isso aí, eu falo damos início Porque tem uma companheira Sim, dessa vez nós vamos competir juntos No Arnold 2019 E a gente começa a preparação agora É isso aí, a gente competiu junto no Brasileiro de 2016 É, então vocês vão acompanhar Todos os UFC e fights Que vai ter durante toda essa preparação Até o Arnold Kletsky A Karen tá indo pro cara de jejum dela Mas eu acordei 7 horas, fiz uma refeição Não Quentinho velho O que? Eu não lembro de vocês acordaram 7 horas Três horas atrás Bom dia rapaziada Vou começar o dia aqui ó Meio litro de clara Quinze gramas de batata doce Bom galera, então pra fazer meu cardio Eu gosto de tomar o Oxidrol Que é termogênico Da Integral Médica Ele tem 420 miligramas de cafeína É bem pesadinho né Mas eu gosto dele E agora Eu vou colocar aqui dois scoops de Amino Hard Pra ir tomando durante o treino Dois scoops antes Eu começo a tomar ele do meio do cardio em diante Pra evitar o catabolismo né Como a gente Tô com peso muito alto É muito fácil de se perder massa magra Então eu utilizo esse novo produto da Integral Médica Pra auxiliar E dar esse suporte de aminoácidos que eu preciso Durante o meu cardio E aí logo em seguida Acabo o cardio e faço mais uma refeição Ei, e vel Eu tenho queir Ai -eوقi Isso aqui E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Bom galera, esse aqui é o nosso novo cantinho do cardio Esse foi um dos motivos da nossa reforma Ainda não está finalizado Mas está quase Aqui a gente coloquei Uma luz Que é para simular a luz do palco E ali vai ter um espelho que é para a gente conseguir Pousar de frente para o espelho A gente competiu junto no Brasileiro De 2016, foi o último campeonato Que eu competi aqui no Brasil E se eu estou aqui é para sobreviver Não, foi bom Se eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês Eu sou uma sobrevivente Não, foi tranquilo Foi tranquilo Não, legal Tipo assim, durante o começo da preparação é muito legal Porque um motivou o outro Agora o último mês é mais difícil Porque a dieta já está muito restrita A gente está fazendo muito cardio Está cansado Ainda tem a pressão psicológica São vários outros fatores que vêm por trás de uma preparação Cada um respeita mais o espaço do outro Justamente para evitar atrito E a gente consegue se dar bem até Não, é tranquilo no final assim também Como eu sou atleta E a Karen também é atleta A gente Sabe, a hora que acorda Já sabe como que o outro está É dia Evita julgar, né Procurar pelo novo A gente sabe que o outro vai estar num momento difícil Mas é difícil você estar com fome É difícil você estar com dor no joelho E estar fazendo cardio É difícil você lidar com a pressão Da incerteza de saber se você vai bem ou não no campeonato São vários fatores Então, por eu saber o que ele está passando Ele sabe o que eu estou passando A gente respeita Ele fica no espaço dele Eu fico no meu Aí nem sempre dá pra gente treinar junto E beleza Isso não visa briga Mas, em toda preparação Sempre tem o dia da semana Que é o dia Tipo, de descarrego que eu falo Que é o dia da refeição livre Sim A bichinha me acompanha em toda refeição livre Tudo Ano passado ela competiu no No seu contest Eu estava em preparação já É... E assim, o Cris é uma dieta Muito foda, né Ele faz comer toda semana Hambúrguer O que eu quiser Uma ou duas vezes por semana E ela sempre me acompanhou E funcionou pra ela também É, eu entrei bem condicionada Seu bodybuild um pouco É, eu acho que a felicidade também é muito importante E pra quem tem um relacionamento Com outro atleta É legal também poder acompanhar as fases Então eu tento sempre encaixar meus campeonatos E a minha fase off junto com a dele Pra gente viver esse momento juntos Até porque ele gosta de ver a gordinha é rápido Fala a verdade É a gordinha ficar feliz, né? Tipo, no último campeonato Ele tipo, tava tão cansado Que até pra ir pro campeonato Tava difícil E foi bom Que eu não tava em preparação Eu já tinha competido Então eu tive todo esse tempo Só pra me dedicar a ele E aí Eu raspei ele deitado Porque ele tem que tirar os pelos Antes de brincar E eu falei Quer saber, ele vai ficar deitado Aí eu vou botar um lençol embaixo Aí eu raspei ele Aí depois a gente Tive que esfoliar ele no banho O Chico tava tão cansado Tão cansado Que ele mal conseguia ficar de pé Meu, ele foi Realmente surpreendente Fazer quatro campeonatos seguidos Com intervalos de uma semana De cada um É muito difícil No último campeonato Eu ia competir peludo É Onde ia competir Porque realmente tava bem exato Bem cansado Fui quatro desidratação seguida Quatro viagens seguidas Sabe, nossa Mas valeu a pena Valeu a pena E No final deu tudo certo Graças a Deus Foi bem legal Foi uma experiência Sensacional E que se não fosse a cara também Tava fodido no final Esse é o mais louco do bodybuild Sabe Porque você pega uma pessoa normal A pessoa normal tipo assim Ela come tudo sempre E tipo Aquilo ali pra ela já não é mais prazeroso Sabe Não é Algo diferente na vida dela É algo bem simples Ela tá acostumada Agora pra nós atletas É algo tipo assim Quando você tá numa preparação Você vai comer hambúrguer Você é louco Eu já vou dormir no dia seguinte Pensando Quando o Cris mandava Você vai comer hambúrguer Tipo Daqui três dias Puta que pariu Saiu louco Eu ficava três dias imaginando hambúrguer Então tipo assim É quase um efeito na vida Do bodybuild É a ostentação do bodybuild A gente não liga pra balada Nem pra beber O legal é você poder tipo Tá com vontade de comer Ah vamos Pra nós Isso é tipo É luxo Galera A gente tá aqui assistindo esse vídeo Já assisti ele umas cinco vezes Porque foi Muito foda Foi um vídeo que a gente fez lá na academia O Viral Em Curitiba Academia que vai ser sede Para os atletas que vão competir No primeiro Rafael Vrano Kleski E a gente fez um treino lá Pra galera acompanhar Pra galera ver E meu Foi uma energia assim Fora do comum A gente fez um treino de perna Eu e o Renato O Renato treinou pra caralho Foi Me incentivou Foi até o fim Treinou muito A galera também incentivando Toda hora que eu ia parar A galera mais 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 Tipo Foi um treino Muito foda E Tem certeza aí Que se você Assistir E você vai ter uma motivação extra Seus treinos de perna Ali quem tá na TV Quarta do Beninho Mentirado Mentira O Giga falou Eu pego Eu gosto de pegar essas mamitas aqui Porque não suja a louça Não sei o que Ele pega a mamita e vira no prato Que porra é essa cara? Tomei essa impressão Nesse pedreiro aqui Porque esse cara tá rolando O Junior falou que o filho dele Assiste o canal da integral Vamos lá Eu tô com um problema aqui pro senhor Ixi Chega aí Os caras aqui Tá bravos com o senhor Falou que Se o senhor não acabar isso aqui Até o fim de novembro O pau vai torar É mesmo Falou Falou De novembro É mesmo Falou Falou mano O cara precisa gravar Não tranquilo Já tá dando certo Já tá dando certo Se o filho que assiste lá Os vídeos Dá um abraço pra ele Tem dois anos Aí Junior Olha o pai Na batalha Isso aí Vai ou vai? Vai O cara trabalha Chupando pirulito É pô Não tem jeito Não tomo café da manhã Tem que chupar pirulito Pra adoçar a vida Que é bodybuild Ninguém bebe Só come Ninguém bebe Aqui é bodybuild Vê se tem que zerar Essa parte de piso Vai mesmo Não Os caras vão vir gravar Semana que vem Vocês estão de prova aqui Semana que vem Ele falou que tá zerado Se não conseguir Na outra No finalzinho Tá zerando Todo piso Uma difícil É as massarias Agora já tá boa massa Piso Vai rápido Júlio que tá lascado Pra rejuntar tanto piso Sozinho Tá fudido Isso aí é moleza Rejunte é comigo mesmo Dois dias pra me terminar Esse rejunte aí Você não quer vir mais não Pera pra esse cara aí É Olha Eles também dois da cabeça Todas três semanas sem dinheiro Esse cara não tem dinheiro Pô Quanto tem mais Fala pra ele O senhor tá Tem que pedir dinheiro pro patrão Eu falei pra ele Fala com o patrão Eu ando com as camisetas lá Eu ando com as camisetas lá Ando com as camisetas na vila Que você me deu lá Com escrito brandão Fala Quem é esse brandão? Eu falei Só olhar no site lá Lá no YouTube Ele tá lá Não Aí ó Essa aí é Aí o patrão Mentira só Mais boazinha aqui Não sei se Antônio Não Todos dois são gente boa Né Com esses jadeiros Né Essa aí Pega dois quatro aqui E a galera Progou que ela pega os quatro aqui É bom lutar com gente boa Né Vai Vai Galera Essa aí não é montega É margarina Quer ver? Vocês não estão certos Mas também não estão errados Alimenta a base de manteiga E margarina Então me amei Estamos empatados Bom galera Então aqui Estou fazendo a minha refeição 600 gramas de macarrão Era pra ser 250 gramas de carne Mas como não tem carne suficiente Que eu deixei pronto ontem Estou dando um completizinho aqui Com ovos Nossa Nossa O que foi? Fritou? Vai Deixa eu ver Vai lá comer Vai Deixa eu ver Vai lá comer Vai 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 lá comer De novo Será que eu coloquei muito tempo? Um toquinho de bodybuilder Eu pedi pra ele botar gelo no meu copo A pessoa tem parâmetro Você falou tipo gringo Aqui É que a gente fala que tipo gringo É que lá nos Estados Unidos Todos os copos Quando você pede com gelo Vem com gelo até a tampa Aí ele A marmitinha dela Mostra aqui pra eles Aqui A quantidade Dá pra ver 500 gramas de mandioquinha 250 gramas de... Ah, isso surgiu Mas eu não vou comer tudo de uma vez Tô brincando Essa marmita é minha A minha acabou A dela acabou A minha só tem 120 gramas de proteína E 60 gramas de carbo Todos os seus vídeos No palco Pra você ver o que dá pra melhorar Na sua apresentação Nas poses Vamos, Rafa! Vamos, Rafa! Vamos, Rafa! Mas não adianta também Tem 5 anos a mais De treino 5 anos a mais De dieta A perna já não tem diferença Nem o lute É bom É um pouco mais de costas E um pouco mais de braço De costas é mais na hora de expansão Na hora do duplo bíscópolis Dá pra pegar bem Porque tem mais detalhe Só que ele tem um pouco mais de grossura Ele tem um pouco mais de grossura Mas a sua cintura é mais fina Se você manter a linha de cintura Daqui a 5 anos Vai estar com físico fome Não, daqui a 5 anos não Daqui a 5 anos não Ano que vem eu vou pegar ele Não Não, eu tô querendo dizer Equivalente aos 5 anos Sim De diferença que você tem pra ele O Nathan ficou em 8ª Semana no Olimpia E ele foi o cara que eu bati lá Em 2 campeonatos, né? Que eu briguei com ele lá E a gente analisa aqui O que pode melhorar Enfim, a gente já sabe o que é Volume, né? Qualidade muscular Pelo tempo que ainda Que eles tem na minha frente, né? Mas é algo que pro ano que vem Já tem que melhorar bastante Chegar lá mais competitivo, né mano? É, você tá fazendo um off melhor do que do ano passado Não melhor Somando mais peso, né? Seu objetivo no ano passado era chegar nos 120 e pouquinho Pra descer pra uns 110, 112 Agora o seu objetivo é chegar nos 130 no off, né? Então a intenção é que você já tenha colocado um pouco mais de grossura Porque você de frente Fica bem Não fica a desejar É mais a maturidade, né? Da grossura que só quem Tem bastante tempo e tal De treino que Que alcança perto dos caras Claro Os tops de linha Que são os As cabeças de chave do Olympia Mas dá pra perceber Que você perto dele E não ficar É Esse campeonato foi da hora Nossa, a gente deu a sorte de o campeonato ser um quarteirão de casa Cara, eu acho que no resultado final é uns 3kg mais ou menos É no final, né? É bem difícil quando você passa assim Competindo Você passa a competir acima de 110 Pra você ganhar 3kg de um ano pro outro É bem difícil Mas esse é o objetivo, né? 3kg Que serve um pouquinho mais Eu acho que o que tem que mudar na estratégia desse próximo campeonato Na verdade, nesse próximo ano de campeonato É que tipo assim O Rafa Nesse ano Ele escolheu os campeonatos Tipo de mais nome Ele queria ir realmente nos campeonatos difíceis E ver o potencial dele Tipo, ele se testou E isso é legal Agora é interessante ele escolher bem os campeonatos Até pra não ser um seguido do outro Pra ele buscar a classificação do Olimpia, né? Esse ano a gente vai estudar melhor o calendário E fazer uma estratégia Porque eu compito talvez 3, 4 vezes também Mas com mais tempo, né? Entre um campeonato e outro Eu não vou mais ir pra lá e já fazer 4 campeonatos seguidos Porque isso é bem desgastante E acaba que você não tem uma evolução significativa de um campeonato pro outro, né? Na realidade, chegando no fim Você começa a andar pra trás Então Esse ano eu vou dividir mais os campeonatos Enfim, vou escolher estrategicamente cada um que eu vou subir Pra poder realmente me qualificar pro Olimpia, né? Esse ano de 2019 Um dos meus objetivos é pisar lá no Olimpia, né? Começar essa carreira Você tem que dar um, vou ter que dar um start show algum dia E eu quero que seja em 2019, né? Vamos trabalhar duro pra isso Uma coisa que assistindo o vídeo aqui e dá pra perceber É que eu preciso melhorar muito ainda Em relação à postura de palco Sempre tenho que melhorar, né? De 2017 pra 2018 melhorou bastante Mas pra 2019 eu quero melhorar mais ainda a postura Em relação à hora das poses A hora que você tá no fundo, né? Que você não tá posando Mas você tá na linha de fundo Tem que ficar sempre armado A gente tá vendo aqui E percebeu que Você nota os atletas que estão atrás também Se você não tiver armado Pode passar despercebido E o principal é a apresentação, né? A apresentação tem que ser Realmente como um treino, sabe? Esse ano eu vou começar a fazer a apresentação Desde agora pra chegar lá com perfeição, sabe? Porque no campeonato profissional Os caras querem ver um show, né? Os caras querem ver realmente uma performance Em cima do palco E é isso que eu tenho que trazer aí pra 2019 Pra se Deus quiser conseguir a classificação pro Limpe Galera Vou fazer uma refeição aqui Que vai ser minha refeição pré-treino, tá? Eu vou fazer ela líquida Aqui nós vamos estar utilizando Uma banana E... Aqui está o segredo Nossa, mano Olha aqui, mano Mano, batata dança é um bagulho foda, né, velho? Mas... É muito bom pra construção De músculos Batata doce Banana E clara Aqui a gente tem meio litro de clara pasteurizada, né? Lógico que... Por que que eu coloco meio litro? Porque como eu vou tomar ela Não vou cozinhar A gente perde um pouco da absorção Seja que ali de 15 a 30% Enfim Então eu já coloco um pouco a mais 500 gramas de batata doce Uma banana E... Mel Nossa, a Karen vê isso aqui Ela fica... Fala, por que que tem dois? Sem acabar Por que? É porque quando chega no finalzinho assim, mano Você tem que ficar meia hora esperando o bagulho virar aqui Olha aí 30 gramas de mel Coloco um escupinhozinho de whey só pra dar um gostinho Tirar esse gosto de clara, gosto de batata doce Cara, eu juro pra vocês Eu nunca gostei de whey de baunilha Mas, velho, na moral, nitro rádio de baunilha é muito bom Eu não sei se... Eu tô mudando um pouco meu paladar Mas, cara, eu gostei demais Aí fica esse shake maravilhoso Perfeito pra você servir uma refeição Numa sexta-feira com a sua esposa Mano... É difícil, velho Esse bagulho aqui Ele não fica com o gosto da batata Do ovo Fica com o gostinho de whey Mas você sabe que é a batata e o ovo ali, né? Então... A hora que você tá bebendo o bagulho Falando... Eu sou muito novo Bom, galera, chegamos aqui então na Academia Aqua Como sempre, de portas abertas aqui pra nós Todo mundo da Integral Médica O Rafa sempre nos apoiando, nos ajudando E dando essa liberdade de vir aqui gravar, né? E... Pro treino de hoje, que vai ser peito Temos um reforço pesado Com o nosso irmão Horst MD Então vamos lá encontrar ele Fazer um treinão de peito aqui pra vocês Vem comigo Horst MD E aí, preparado? Bora Tertinha? Vamos Mataras Atana Vit Traina Saul Tatiana E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, rapaziada, vamos terminando esse vídeo por aqui, mais um dia que vocês acompanharam da minha rotina, hoje foi um dia mais tranquilo, treinando aqui com o meu irmão, Roisson, as quantas semanas, 5 semanas? 5 semanas agora. Qual o campeonato aqui? Do menino aí, Brandão. E meu irmãozão, sempre me acompanha, mais um treino, espero que vocês tenham gostado, curte, compartilha, chama todo mundo pra assistir, fideliza aí com a Integral Médica. Tamo junto, até o próximo. Tchau. Tchau.